É isso aí gente, hoje é dia 15 de maio, seja bem-vindo ao canal Lola Trem, você que é, se você que não é inscrito, seja bem-vindo também e já clica aqui em inscrever-se. Gente, recebi uma encomenda aqui que eu já estava conversando pelo computador, né, do nosso amigo Wagner aí, de Uberaba, Minas Gerais aí, né. A gente estava se conversando pelo computador, aí ele falou que o Xiaomi dele deu um problema lá no motor e ele falou assim, eu mexi, eu falei, olha, se for problema no motor eu troco, tranquilo, né, isso daí não é difícil, eu já abri o meu, tem até o review dele aí pra vocês verem. Mas se for alguma coisa na placa, eu já não faço esse tipo de manutenção, ele falou, não, tudo bem, eu vou mandar pra você e você vê certinho se é o motor ou não, tá. Se for, eu já vou deixar trocado, já vou deixar comprado pra você, ele já pediu pra eu comprar o motor, né, ele mandou o link do vendedor, eu fiz a compra e ele pagou lá na cidade dele, o motor já chegou junto com o drone também, tá. O vendedor do motor, se não me engano, é de São Paulo, ele mandou certinho, bonitinho, ele não é novo, né, dá pra ver pelos fios aqui, mas tá certinho, não tá com jogo nada e vamos ver agora a caixa junto com o drone, tá. Eu pedi pra ele mandar só o drone, gente, pra ficar mais barato pra ele postar, embora eu goste de testar com tudo do cliente, mas aí eu coloco do meu e vamos ver. Aqui tá a encomenda dele, eu nem abri ainda, chegou ontem, ó, eu tô mexendo hoje, ele mandou na caixa da Xiaomi mesmo, né, ele falou que pegou da China e já veio com esse probleminha, mas nós vamos dar uma olhada pra ver o que aconteceu. Vendo a caixa aqui, ela sofreu um leve impacto aqui, vocês podem perceber que tá meio achatado aqui, não tá tão pontudo, mas eu acho que isso não tem, ó, não afetou nada não. Beleza, aí o drone veio na caixinha dele certinho, vou colocar mais pra trás aqui. Beleza, aí o drone tá aqui, beleza, aqui tá o protetorzinho dele, vou deixar aqui dentro. O motor, se eu não me engano, com o problema que ele tinha falado, é esse daqui, ó, tá, é mesmo, ó, vocês escutam só esse barulho desse, ó, agora desse, ó. Parece que, eu não sei não, acho que a travinha deve ter escapado, ó, olha lá, ó, olha isso, gente, sai mesmo, ó, realmente saiu. Ah, peraí, antes de abrir o drone, acho que eu já achei já o problema. Olha só, gente, o que tá fazendo barulho, tá vendo no ímã ali grudado? Vou pegar uma pinça. Eita, pega, tá atrovejando aqui. Aí, gente, ó, tá vendo ali? Vou pegar, ó, 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 peguei, gente, peguei a travinha do motor. O cara acho que nem vai precisar trocar o motor, só colocar essa travinha de volta e acabou o problema, tá vendo? Acabei de ver, gente, acabei de abrir e já detectar. Agora eu vou pôr só o rotorzinho, ó, acabou o problema. Agora, olha que inacreditável, gente, o motor tá solto, tá solto, ó, ele falou que voou 2km, conhecido com esse coisa assim. Mas é tão forte, o magnetismo é tão forte que não faz, mesmo a hélice forçando, não sai. Só que eu não arrisco, claro, tá, ó, olha isso. Então é assim, ó, só que tem um, olha como é forte, gente, é neomídio, né, esses ímãs aqui é de neomídio, é muito forte, ó. Só que tem ainda uma travinha que vai antes, aqui, uma travinha acho que de cobre, ele falou que mandou aqui dentro. Nós vamos ver. Legal, motor novinho, ele vai guardar com ele e não vai usar ainda. Olha o tamanho da trava que soltou, gente. Essa travinha trava o eixo pra não sair do motor. Isso daqui eu vou pôr no ímã, meu Deus, tão pequenininho. Vou pôr aqui dentro, ó, pôr esse negócio aqui, ó, pra não perder. Vou deixar pra lá e fechar a tampa. Ele falou que não tinha mamado as pecinhas. Deixa eu ver, esse é o mesmo. Que bom, cara, nossa, fiquei contente de achar a travinha. Tem um saquinho aqui, só que não tem trava nenhuma aqui não. Tem que chamar ele na conversa e perguntar se ele mandou a travinha de cobre. Ele tirou foto pra mim e falou que ela saiu junto. É, sei lá, vamos ver. Aqui não tá, não. Eu vou chamar ele e vamos ver o que ele fala. Vou deixar montado por enquanto. Aqui não tá. Bem encaixadinho, né, gente? Muito perfeito, né? É, gente, eu vou chamar ele na conversa e já nós voltamos com o vídeo. Acabei de falar com o Wagner aqui agora, gente, e ele falou que tava na caixa mesmo do drone. Só que eu revirei a caixa, olhei tudo e não achei. Tá, achei o saquinho que ele falou, porém não tava lá. Não sei se caiu e se saiu da caixa. Revirei a caixa do avesso. Revirei até o saco plástico aqui, ó. Que eu tirei dele aqui, o saco plástico aqui. Não tá, não vai não, gente. Infelizmente não achei, mas por sorte, o motor que ele comprou tem a bendita. Eu até tirei aqui, ó. Eu tirei a travinha da outra, né? Essa é a travinha do motor que ele pegou, ó. Muito pequena, nem dá pra pegar direito. Mas ela não interessa. Essa é, no caso, a travinha que tava caída no imã, que tava grudada no imã. E essa é a roelinha de cobre, né? Que tava faltando aí, que era pra ter vindo. Bom, realmente, gente, eu já soltei. O que que eu fiz aqui agora? Tirei a tampinha. Tirei a tampinha que vai aqui, ó. Que aqui vai uma tampinha por esse parafuso Allen. Aqui, ó. Esse parafusinho Allen aqui. Olha lá. Certo? Tirei com essa chavinha colorida do Paraguai. Isso ajuda demais. E com a chave Allen, eu tirei os parafusos que seguram o motor. Então, ele vai aqui dentro, ó. Os quatro parafusos vão aqui. Aí, tirando os parafusos do motor, claro que ele não vai sair, gente. Porque os fios estão presos lá dentro. Mas não vai precisar abrir tudo o drone, não. Não vai precisar abrir. Eu até olhei aqui pra ver se aquela roelinha de cobre tava aqui, mas não tá. Porque ele falou que ele tinha tirado ela, né? Então, teoricamente, não vai precisar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa parte aqui, que é o rotor do motor dele, que veio com ele. E tem do outro que ele comprou. Mas eu vou usar o que veio com ele, né? Tanto faz. Mas vamos lá. Vou colocar aqui agora, ó. Gente, é um magnetismo muito forte. E ali tá o biquinho. Deixa eu ver se vai dar pra ver, gente. Porque é tudo muito minúsculo aqui, ó. Olha lá, gente. A bundinha do motor aqui. E eu vou colocar agora a roelinha de cobre. A gente vai colocar aqui uma... Um pote aqui embaixo. Pra se cair, cair aqui dentro. Então, eu vou pegar a roelinha aqui, ó. Olha o tamanho dela. Se cair, vai cair aqui dentro. Então, vamos lá. Coloca aqui. Pronto. Vou apertar com o dedo agora. Pronto. Coloquei lá, gente, ó. Vou dar uma abaixadinha nela. E a travinha já se expõe, ó. Conforme eu abaixo, ó. Tá vendo ali, ó. O vinco do eixo, ó. O vinco do eixo já se expõe. É ali que eu preciso de colocar a bendita travinha. Pois é, gente. Eu não vou conseguir filmar porque minha mão vai ficar na frente. Mas a gente vai voltar com o vídeo com a travinha preta já colocada. Consegui. É, gente. É no dedo. Você tem que usar o dedo mesmo. Aqui, gente. Ó. Conforme eu giro o motor, ó. Ela vai girar junto, ó. Tá vendo ali, ó. Olha lá ela girando, ó. Então a travinha, que é essa daqui, ó. Foi colocada, tá? Essa pretinha aqui que eu tô mexendo. Foi colocada e tá no vinco, ó. Agora não sai. Pronto, gente. Beleza. Só montar e já era. Gente, beleza, tá? Uma coisa que eu recomendo que eu não fiz aqui. Mas eu não fiz porque eu tinha, né, esse... Isso daqui, gente, é lugar... É quando você compra cinta, vem esse negócio, tá? Então é legal. Esses potinhos aqui é uma ótima. Ó o que eu tenho de pote ali pra eu guardar parafuso, ó. Até esse rosinha aqui a gente guarda. Muito bom. Não perde mesmo. Mas eu, é... Quando você for desmontar coisa muito pequena que pode cair, põe um pano, tá? Que, por exemplo, assim, se a coisa cair no pano, ela não vai pingar e cair no chão. Então o que que acontece? Ela pinga e fica praticamente. É por isso que é bom pôr um pano, né? Bom, mas aqui não precisou porque, como eu falei, eu coloquei o potinho aí. Pronto, gente. Coloquei a trava. Vou me certificar que ela está bem encaixada aqui, ó. Bonitinha, ó. Encaixada. Você pode ver que ela gira junto ali. Ó, tá vendo? Olha lá, ela girando junto, gente, ó. Tá vendo? Não tá... Não vai sair, ó. Se eu puxar, não vai. Mas depois eu vou fazer o teste parafusando aqui, tá bom? Bom, o Wagner pediu pra eu dar uma olhada nesses outros também pra ver se não estão saindo. Eles não estão porque eu tô puxando, ó. E eles não saem. Não tá saindo porque se tivesse... Nesse daqui, por exemplo, né? Que é o que tá sem a coisa. Se tivesse, só o fato de eu pegar e puxar, ó. Já sairia, ó. Tá vendo, ó. Ó. Eles não estão. Só que mesmo assim, eu vou garantir pra ele e vou abrir. Vou tirar essa tampinha. Vou desparafusar os quatro parafusos. E dar uma olhada pra ver se a travinha tá que nem esse daqui. Beleza? Então, eu vou dar uma olhada nos quatro. Aí, vamos ver como é que tá. Já tô parafusando aqui o motor que a gente colocou a travinha. Uma dica, gente. Quando vocês forem parafusar, não dê o aperto final em cada um, não. Vocês pegam... Por exemplo, esse aqui. Eu vou soltar um pouquinho, ó. Chegou? Encostou? Beleza. Venho... Eita. Aí, você vem no outro. Coloca. Beleza, aqui. Só encosta. Beleza. Não, não dá o aperto final. Pega o outro parafuso. Pega o outro também, né? Todos, né? Pode colocar. Sempre apertam em X, tá? Esse, esse ou esse, esse. Mas você não dá o aperto final. Só encosta. Aí sim, uma vez colocado, você vai apertando em X aqui eles. Ó. Certo? Vou pegar outra chave aqui que tá melhor. Aí, a hora que elas encostar, você já pode ir dando o aperto final. Aqui. 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 E aqui. Aí sempre a gente dá um outro mais apertinho ainda, né? Pra ficar... Pronto. Certo, gente. Nunca coloca um parafuso e já aperta ele inteiro. Total. Porque ele, senão, ele pode ficar de lado, né? Sempre é bom dar uma conferida nesses parafusos, tá, gente? Beleza, gente. Esse daqui é o motor arrumado, ó. Tô forçando, ó. E ele não sai mais. E agora tá girando normalmente. Beleza? Agora, pra finalizar ele mesmo, eu vou colocar a tampinha, né? Cuidado pra não machucar. Esse aqui é o LED. É um LED. LED SMD pequenininho. Bicolor. Tá? Que ele muda a cor aí conforme você liga. Essa sendo a traseira dele. Vou colocar aqui. Vou colocar o parafuso. Pronto. Aqui não precisa apertar muito. Pronto, gente. Esse era o braço que tava com problema, né? O do lado... É... O de trás do lado esquerdo. Agora eu vou dar uma conferida aqui. Ele pediu pra dar uma olhada nos outros. Pra ver se não tá soltando a travinha. Então, vamos lá. Agora eu abri esse daqui. Agora eu vou abrir esse da outra ponta. Soltei esse também. Vamos dar uma olhada ali. Como é que tá? Não vou tirar muito não, gente. Só pra dar uma confirmada. Não pode puxar muito o fio, né, gente? Claro. Pronto. Olha lá, gente. Lá está a travinha. Certinho, ó. Olha lá. Olha ela ali, ó. Girando normalmente, tá? Certo? Então tá beleza. Aí está a joia. Tirei mais um aqui, gente, ó. Aí, gente. Tá lá também a travinha. Aí, Wagner. Fica tranquilo. Outra travinha tá aqui. Beleza. Mais uma que tá certinho, tá? Essa daqui é a trava da frente do lado direito, beleza? E aqui, gente, é a última trava a ser confirmada, ó. E essa também tá lá, ó. Olha lá. Eu vou girar aqui, ó. Olha ela girando lá. Tá vendo, ó? Também tá aqui. Beleza, gente. Tá tudo certo. Bom, gente. Beleza. Acabei de montar aqui. Confirmei os quatro lados, né? Apertei e dei um... Um aperto certinho na hora de colocá-los parafuso. O drone tá certinho, ó. Com o selinho certinho, ó. Nem foi aberto o drone. Nem precisou de abrir, tá? Só tirei só esse parafusinho aqui. A tampinha os quatro mesmo. Então o drone nem foi aberto. Legal. Melhor, né? Melhor pro cliente. Pelo menos agiliza pra ele pra mandar de volta, né? Então agora nós vamos colocar a bateria nele e vamos fazer um teste pra ver. Desde já já quero agradecer muito aí o Wagner Pereira de Uberaba aí, né? Por ter mandado o drone dele aí de tão longe pra eu poder fazer essa manutençãozinha aí. Tá? Uma manutenção no motor mesmo, né? Propriamente dito. Porque foi feito realmente no motor. Beleza? Então vamos testar ele agora. Isso aí, gente. Agora eu tô aqui em casa. Trouxe o drone pra cá, né? Porque o gimbal e a bateria e o controle tava aqui. Então agora eu vou fazer a bindagem, tá? Eu vou pôr a bateria, minha bateria no drone dele. O drone do Wagner. Beleza? Coloquei. A bindagem, gente, é o seguinte. Tem um jeito que você vai pelo celular e você vai lá em RC, né? Aí você vai lá na última opção. Aí a hora que o controle começar, no caso a bipar, você aperta um botãozinho que tem bem aqui onde vai o gimbal, tá? Então pra bindar não pode estar com o gimbal, né? O meu gimbal também tá aqui que eu vou pôr nesse daqui só pra fazer um teste. Bom, então vamos lá. Eu vou ligar o drone primeiro. Coloca aqui no chão, enquanto isso. Deixa eu ver se todas as luzes estão acendendo. Beleza? Ó, todas as luzes estão belezinhas. Agora eu vou pegar o drone. É, teria que ter ligado o controle primeiro, mas tudo bem. Tá vermelho, claro que não vai conectar, né? Porque ele não tá bindado com esse drone, tá bindado com o outro meu lá. Então, um outro jeito de bindar é o seguinte. Pega um palinho de dente, não aperta ainda lá naquele botãozinho que eu falei. Tirando o gimbal vai ter uma bolinha, gente. É só ali que você vai parear, tá? Não põe ainda. Você aperta o botão do power e segura, ó. Aí, aí você, a hora que ele começar a pipar, você aperta aqui e segura um pouquinho. Tá me esperando um pouquinho. Pronto, piscou a luz, ficou branco aqui, que tava vermelho. Beleza, gente, tá bindado. Pronto. Simples de tudo. É um jeito que eu bindei sem usar o celular, que o celular que eu uso aqui é esse que tá filmando, tá? Tá bindado, gente. Claro que ele não vai dar partida, porque não tem o celular, né? Que agora eu teria que ter o celular pra eu poder escolher as opções, tipo a TTI, que é pra voar sem o GPS, né? Tipo dentro de casa, assim e tal. Então, eu vou colocar as hélices do meu no dele. E vou agora... Eu não vou filmar a tela do celular, gente, tá? Eu só vou colocar o vídeo aí que eu vou fazer. Eu só vou subir pro drone um pouquinho, uns 30 metros, dar um giro e descer. Então, agora eu vou colocar as hélices dele. Uma dica, gente. Toda vez que for voar, confere se tá apertado aqui, tá? Porque você coloca a hélice e você gira a cabecinha. Gente, todas essas informações de bindar, colocar a hélice do celular, eu tenho num baita de um review que eu fiz desse drone, do Mi Drone 4K, do Xiaomi. Xiaomi? Xiaomi, né? Eu falo Xiaomi, porque é o jeito que eu leio. E lá eu explico tudo como faz um review completo dele, mais de 5 horas, dividido em 4 vídeos. Então, se você quiser saber mais sobre ele, você dá uma olhada lá, tá? Hoje, o intuito é a manutenção, beleza? Bom, colocado aí agora, eu vou pegar esse celular e vou filmar com esse daqui. A qualidade vai cair um pouco, mas é o que a gente tem aí. Então, beleza. Vamos trocar os celulares agora. LGzinho aqui pra quebrar o gado. Beleza, gente. O drone tá dando essas piscadas, quer dizer que pegou satélite dentro de casa, pegou do satélite, gente. É um drone muito bom. Vou dar uma pré-partida, mas não vou voar, claro. Vamos lá. Beleza. Tranquilo, gente. Então, eu vou desligar. Beleza. É, eu achei que ele não ia nem pegar satélite aqui dentro, mas tudo bem, gente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o gimbal, tá? Então, pra colocar o gimbal, claro que você tem que desligar tudo. Ele até entra com ele ligado, por mais que você tenha que desligar, né, gente? É um aparelho, é uma peça que vai funcionar. Gente, cuidado com esse negócio, tá? Isso daqui, olha, é caro. É um negócio caro e muito sensível, tá? O gimbal, esses gimbal aqui, é... Então, às vezes, quando é um mau contato, assim, é uma dica até que eu falo no review, entre muitas outras informações, tá? Quem tiver um drone desse ou quiser adquirir, vê o vídeo lá. Sempre manter limpo esses contatos. Se tiver dando mau contato, faça um limpo a contato. Às vezes, quando não dá imagem no celular, você tira e põe o gimbal, tá? Porque são contatinhos dourados aqui. Vocês não vão ver mais é, tá? Beleza, então agora eu vou dar uma pausa no vídeo, vou colocar o gimbal e voltar com o gimbal dele. Beleza, gente. Estou aqui fora agora, como vocês podem ver. Estou aqui habilitando ancoragem. Vou entrar no programa de novo. Aí já ficou branca a luzinha, quer dizer que já se comunicou com o drone, tá? Agora, é só essas ficarem brancas também. Aí ele vai detectar o sinal de GPS. É, quantidade mínima, né, pra voar, né? Esperar o programa. Aí, ó, já deu branco. Ele já detectou, no mínimo, se eu não me engano, é 12 que ele tem que ter pra levantar. Deixa eu ver. Gente, eu tenho uma cisma com essas orelhinhas, tem que dar medo. Sinceramente. Mas, beleza. Vamos lá, então. Temos FPV aqui. Vocês podem ver, ó. Vou mexer a câmera, ó. Tá, não dá pra ver direito, gente, mas tudo bem. Tá subindo um carro aí, ó. Precisa acompanhar, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Beleza, então. Vamos ao teste, tá? O teste que ele fazia é o seguinte. Era esse. Era esse que tava travando. Você fazia assim, nessa hélice, ela parava mais rápido. Então, tem que toda estar solta assim, gente, ó. Ele fazia assim, sabe? Ela já brincava mais rápido nos vídeos que ele me mandou, né? Então, vamos fazer um voo simples, tá, gente? Coisa simplesinha. Eu não vou nem ligar no gravador de tela, tá? Então, eu vou começar a gravar agora. Dá um subidinho. Aqui, nossa cidade de Lucélia. Aí, gente, estamos a 30 metros. Vai, tá bom. 30 metros. Vou dar um giro na cidade. Aí, gente, beleza. Dei um giro aí na cidade. Agora, nossa igreja, Sagrada Família. Agora, eu vou um pouquinho com ele pra frente. Pô, vou um pouquinho com ele pra frente ali. Vai dar um teste. Vamos lá, então. Um drone de lá de Uberaba, Minas Gerais, voando em céus lucelienses. Legal, hein? Aí, gente. O drone ali, beleza. Estamos aqui a 30 metros, vírgula 5. O drone certinho, gente. Funcionando belezinha, ó. As duas luzes da frente, branca, né? Um voozinho tranquilo. Me queima um pouquinho. Beleza. Gente, tá ótimo. Tá perfeito. Tá ótimo. Agora, eu vou descer ele aqui. Tá? Já tá testado. Tá mais que testado. Ô, louco. Perfeito. O drone ficou. Aqui tá nós. Agora, eu vou descer o drone do Wagner. Uberaba, hein? Que legal, hein? Falta quantos por cento da bateria? Aqui não mostra. O drone, eu vou descer o drone do Wagner. Beleza, Wagner? Seu drone está perfeito. Beleza? Isso aí, gente. Então, voamos aí com o Mi Drone 4K. Fizemos a manutenção deles. Deixa eu parar de gravar. Peraí. Aí. Vocês viram, gente, que não é difícil, é fácil. Nem precisou de abrir o drone. Olha, eu falei pra ele que talvez ia ter que abrir, porque eu não sabia por baixo, né? Que dava pra ver. Nem precisou. O cara não vai gastar praticamente quase nada. Só com frete aí mais, né? Também, gente, eu faço isso mais por hobby. Não trabalho na área. Mas, beleza. É isso aí. Agradeço mais uma vez, Wagner, pela confiança em mandar a sua máquina pra cá, pra eu dar uma olhada, pra eu ver, né? Se eu dava jeito. Ainda bem que deu certo. Ficou bem barato aí pra você. E você não teve que, pelo menos, colocar outro motor, que agora você guarda de reserva. E indica aí pros seus amigos que tem o Mi Drone, que se essa travinha sair, que parece que às vezes ela sai, entre aspas, do nada. Já ouvi falar casos, tá? E tem gente também que já bateu o drone e aconteceu isso. E se eu não me engano, pelo que o Wagner falou, ele não bateu, tá? Mas saiu. Então, sempre que você for voar, dá uma puxada ali. Se sair o rotor na mão, fica esperto que a travinha soltou. Raro de acontecer, mas não é impossível. Esse drone, fiz o teste agora à noite, justamente, gente, porque amanhã eu já quero embalar ele e segunda-feira já postar de volta pra ele, que ele deve estar ansioso com o drone dele. Até que eu ficaria, né? Beleza? É isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo, compartilha e se inscreve no canal pra receber as notificações. Valeu, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.